Jogue Bomba Pet em qualquer lugar Você pode jogar agora no seu celular Você pode jogar no Playstation 2, do PC, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita E ainda no Xbox 360 Você faz o pedido, recebe na hora, por e-mail As atualizações são gratuitas, funcionam em travado e destravado E também funcionam em todos os celulares, tablets e até no TV Box O link está na descrição, não perca essa chance Siga a equipe Bomba Pet nas redes sociais, o link está na descrição Não deixe de ficar 100% atualizado e ficar sabendo sobre as atualizações e outros jogos que a gente vai lançando Contamos com vocês 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet violmota, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet violmota, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Autoriza o árbitro Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial É mais fácil de prender e marcar esse tipo de falta corretamente Do que deixar correr e depois não conseguir segurar o jogo E foi falta? Foi falta Então tá bom Falou a mal Veteu pela linha de lado, lateral Alta lá Isso foi burro O cara passou e disse Ei, pode ser um bom momento Sai tocando de lado Olha quem é feito o gol Tem um toque genial Chegou, olhou Pegou não Que vem tocando bola A bola chega bem Tem a chance A brisca as partes pro gol O pênalti Jorge Larriota Parcou o pênalti É do Flamengo Uma vez pra meio Sempre pra meio Pra meio Sempre E aí o gol O cara bate bem na bola É o ponto forte que ele tem Ele bate muito bem na bola E o pior que deu ele Na direção é o seguinte Ele bate o ponto Ele bate o ponto E o torcedor vai à loucura De verdade Repetição do gol Mas como pegou bonito De pé em esquerda A casa dele O cara precisa entender Bastante do ofício De fazer gols Pra pegar desse jeito Casa É, precisa se posicionar bem Ele se posicionar O jogo vai ser outro Vai ser pra lá E asa coração Casa Grande Ronaldo Que ele sabe Que perder É, tentar correr atrás Do resultado Tentar pelo menos Empatar o jogo Mas que jogam Se projetando mais ao ataque É a tentativa De chegar ao empate E tentar pegar a partida O jogo tá equilibrado Não houve nada Tomou a bola Tomou a jogada limpa Sai tocando de lado Nossa, é muito incrível Beteu pela linha de lado Tocou pra área O toque de cabeça O segurança podia sair Daí E dar um chute na bola Claro A gente não sabe O que tem na cabeça Do Juiz O mundo já se sabe O que tem na cabeça Do Juiz Tá bonito, tá bonito Tá bonito de ver O jogo é bom O jogo é duro Que vem tocando bola Aí a tentativa De toque de bola Partiu, carregou Marcação dura Em cima dele Foi, foi na bola Acabou com paciência Aí eleita a bola Outra falta Numa posição Numa posição Numa posição O jogo é do Juiz O jogo é do Juiz O Juiz paralisou Deu a falta Pode ser um bom momento Pode ser um bom momento Tem que ser um bom momento Temperatura Aí na casa dos 15 Para 14 graus Faz um friozinho Chega de cenário exagerado Toca mal Por segurança Ele começa lá atrás Sai tocando de lado Além de ser bom jogador Sabe jogar Tem técnica Além de ser bom jogador Tem técnica É isso que eu quis dizer Claro que se ele é bom jogador Sabe jogar Aí a tentativa de toque de bola Domina na perna esquerda Com muita categoria Tem a chance Abriu os passpates Para o gol Tira de lá Aí 30 minutos Quase que sai o gol Que o Ronaldo falou E enlouquece o torcedor Vai incendiar o jogo E toque de cabeça Já abriu na ponta Toca pra frente Olha a chance Pegou mal Essa não precisa nem uma não dizer Bateu pro gol Bateu mal A bola sumiu demais Ploma A gente se liga em você Novo gol O melhor gol O melhor gol que você já viu Ameaça o cruzamento Ameaça o cruzamento Tu aperta Tenta Ameaça o cruzamento Ameaça o cruzamento Podia sair E dar um chute na bola Claro Ameaça não sabe o que tem na cabeça do juiz Ameaça sabe o que tem na cabeça do juiz Aí a tentativa de toque de bola Ameaça o cruzamento 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 Ele queria fazer um E já fez dois Cada jogo um gol E cada jogo um rolaço Ameaça o cruzamento Faz a festa O funcionamento está igualzinho E o torcedor vai à loucura E esses gritos de Ei, ei Vem, tá ali gritando Tá pedindo Mostrando que não tem ninguém na frente Pra receber essa bola Bate para o gol Marinho Mas a grande Só diga que saltou um pouquinho Não criou nenhuma jogada Não armou nenhuma jogada E ataque Não teve a criatividade Que eu perco o fórmulo É um grande time Grande vitória Cada jogo um gol E cada jogo um rolaço Ameaça o cruzamento Veja o toque. Os dois aí vão fazendo o toque pra lá, toca pra cá. Os dois aí vão fazendo o toque pra lá, toca pra cá. Os dois aí vão fazendo o toque pra lá, toca pra cá. Os dois aí vão fazendo o toque pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?